De volta com o nosso programa agora aqui pela TV em Tempo. É o programa da comunidade, você acompanhando todas as notícias e também informações e muitas promoções. Falando em promoções, eu tenho uma agora para mostrar para vocês que vocês vão amar. Já sabe qual é, né? Deixa eu ir mostrando logo aqui esse sapato, porque esse sapato hoje veio assim para deixar os meus pés ainda mais bonitos. Olha só que lindo, gente! Agora imagina esse sapato no seu pé, olha o detalhe, lindo demais, né? Você pode calçar um sapato como esse, porque você vai pagar muito menos para isso e vai ficar lindíssima. Venha para a mega liquidação show dos calçados. 30, 40, 50, 60% de desconto em todas as lojas. E descontos especiais nos cartões. Sapa Tênis RKM de 80 por 48 reais. O Sapa Tênis Creeper de 100 por 40 reais. A sapatilha masculina, Mister Light, de 140 por 84 reais. Sandália Scromic de 100 por 60 reais. Tênis Knicks de 80 por 40 reais. O Tênis Box 200 de 100 por 50 reais. Todas as marcas, Beira Rio, Moleca, Visano, Azalea, dentre outros, com 30% de desconto. Você não precisa ficar pesquisando por aí não, meu amigo e minha amiga. Venha para a mega liquidação do show dos calçados. Produtos de qualidade pelo menor preço do Brasil. E aqui, até 60% de desconto em tudo. Visite as lojas no São José, em frente ao Shopping Grande Circular, no Centro também. Na Rua Marechal Deodoro, o Eduardo Ribeiro. E na Rua da Instalação, no DB da Ponta Negra e na Feira do Mutirão. Show dos calçados. Quem tem preço, tem tudo. Ai, ai, como é bom, né, falar assim no show dos calçados. Ontem, deixa eu falar para vocês aqui que ontem, as pessoas falaram assim, nossa, o que foi que aconteceu com você no final do programa? Estava mesmo, gente. Ontem eu saí, eu tive que tomar uma água. E as pessoas falaram assim, as pessoas que me encontraram na rua, né, saí, as pessoas encontraram, nossa, eu pensei que você fosse ter assim, né, aquela coisa assim no final, que eu notei que você ficou assim, muito revoltada com a situação. Fiquei, fiquei. Fiquei e sei que algumas pessoas podem até ter achado que me exaltei, me exaltei mesmo, porque tem coisas que eu não consigo, não. Tem coisas que eu até tento ficar assim um pouco mais fria, um pouco mais calma, mas tem coisas que não dá. Mesmo sendo uma jornalista, uma profissional, tem coisas que não dá. Eu sou uma cidadã, sou uma mulher, sou mãe, então é um pouquinho complicado com algumas coisas mesmo. E vocês vão saber por que eu estou falando isso. Vocês lembram ontem que nós estamos mostrando no final do programa agora, infelizmente, para finalizar o programa, que é um programa tão lindo, né, um programa maravilhoso como esse, com aquela situação da criança, aquela imagem da criança, do rapaz que entra na casa lá da criança e que fica se masturbando na frente daquela menininha de 12 anos. Pois é, o homem que se masturbou na frente dessa menina de 12 anos está sendo procurado pela polícia. Claro que não poderia esperar outra coisa, tem que ser isso mesmo. E o nosso repórter Bruno Fonseca tem os detalhes sobre esse assunto. Com você, Bruno. Olá, Patrícia, é isso mesmo. Por volta das 10h58 de terça-feira, um homem ainda não identificado chegou até aqui nessa casa, aqui da rua Campos Bravo, do Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus, e chamou uma pessoa que mora aqui. Essa pessoa é uma criança de 12 anos, uma menina. As câmeras de vigilância aqui do local, porque aqui, Patrícia, é uma instância, um local de kitnets que as pessoas alugam. Aí essa criança veio e iria comprar pão. A gente pode ver que aqui a rua Campos Bravo é uma avenida movimentada de comércio. E ele chamou, pediu informações, na verdade, da menina, falando sobre o nome da dona do local. Aí ela deu a informação, falou que ela estava lá por cima. Foi quando ela saiu e quando ela voltou, ele estava aqui na parte de dentro, conversou com ela, a gente pode ver aí nas imagens que nós estamos vendo. E acredite, Patrícia, acredite, telespectador, o homem se masturbou na frente da criança, não respeitando e muito menos aí tendo esse ato que não é de uma pessoa do bem. Foi quando ela entrou assustada e ele fugiu e até o momento não foi identificado. A gente conversou ainda há pouco com a mãe, que estava muito abalada, ela não quis gravar entrevista. Aqui ninguém conhece esse homem, mas a gente tem um trecho da minha conversa com ela e a gente mostra pra você. Ela saiu pra comprar pão, foi? Foi, geralmente eu venho pra cá, venho molhando, soltando o café na hora e foi assim, e só tem muito, sabe? Foi muito rápido. Assim, me distraí por um tempo e foi isso. Como é que ela está? Está melhor, estava muito nervosa, mas agora ela melhorou. Foi estado de choque. Agora a polícia está atrás desse homem. Quem tiver informações é só denunciar no 181 e pode ter certeza que a sua identidade será mantida em sigilo. É bom achar esse rapaz, né? Eu volto com você, Patrícia. Também acho. Deixa eu só falar aqui com as crianças, porque esse é um programa, é um programa da família amazonense, né? Eu sei que tem pais, mães, crianças que assistem esse programa e assim, eu quero dizer para as crianças e também para os pais, instruam seus filhos a não abrirem a porta para ninguém. Parece coisa assim antiga, né? Que a mãe sempre ensinou, a avó, vem aquela coisa de geração em geração, meu filho, não abra a porta porque você conheça, não pegue o bombom de uma pessoa que você não conheça, parece até uma bobagem, mas não é não. Porque essa criança, a gente vê assim, uma inocência tão grande dessa criança, quando ela abre a porta, agora imagina até se fosse um assaltante, infelizmente, eu vou chamar de pessoa porque eu estou vendo que é um ser humano na minha frente, para não chamar de outra coisa, né? Mas se também tivesse uma arma, além disso poderia aí ter causado aí, gente, morte aí dentro desse local, já que moram tantas famílias, ou seja, a pessoa entra, pega uma criança dessa tão ingênua com uma sacolinha de pão no braço e eu falo assim, a bichinha, porque a bichinha abriu a porta, gente, abriu a porta porque não imaginou que um animal desse fosse na porta, fosse fazer uma coisa como essa, ele vai e chama, o que é que acontece? Ele passa pelas ruas, pela rua, e ele pergunta quem são as pessoas que moram naquele local, fica fácil assim, qual é o nome daquela criancinha? Olha, eu vi uma menininha passando por ali, qual é o nome dela? Ela é prima não sei de quem, amiga da minha filha, é assim que acontece, a pessoa vai e fala também o nome da criança, aí o que acontece? Quando chama a criança, a criança abre a porta, é uma situação como essa, pois eu espero que a polícia pegue sim essa pessoa para que não aconteça com outras crianças, com outros filhos, nem outras filhas, porque quem faz isso com menina, vai fazer a mesma coisa com menino também, porque uma pessoa como essa aí, não é uma pessoa saudável, né? Tem uma mente aí pervertida, então é complicado achar que só foi porque era uma criança, era uma menina, o que importa para ele é fazer na frente de uma criança, então se você conhece essa pessoa, denuncie! Olha, aí, nesse caso dessa imagem, dá para entender melhor até da outra que nós colocamos anteriormente, lá do Iranduba, aí dá para verificar direitinho, assim, olha o rosto, dá quase para identificar com essa pessoa, se você conhece uma pessoa com esses traços, com essa altura, olha aí o corpo, com esse jeito, denuncie, ah, mas eu conheço ele, amigo meu, olha, é teu amigo, então faça isso pelo seu amigo, para que ele não faça isso com outras pessoas. Eu estou até me acalmando aqui, até já tomei um pouquinho de água, porque ontem o negócio, o negócio foi forte aqui por causa dessa cena daí, porque assim, olha, eu tenho filhos, você que assiste também tem, e a gente não quer ver uma situação dessa aí não, quem que imagina uma coisa como essa, uma criança vai comprar pão, abre a porta, e tem um indivíduo desse que entra, abre aí a calça, a bermuda, sei lá, o que esse troço é, sei lá, a bermuda que ele está vestindo, abre aí o zíper, e faz uma coisa como essa, ah, gente, não, não dá, sabe que ela está tudo falando, fala pela fé, pela fé, não dá para ver um negócio como esse não, deixou até mudar para cá, deixa eu mudar para cá, porque o negócio já não, eu quero até sair disso daí, porque isso aí mexe muito comigo, vamos falar agora de uma coisa boa, vamos sorrir, porque agora é festa, tem muitas ofertas, muitos preços baixos, antes de chamar a menina da oferta, deixa eu falar uma coisa para vocês, ontem o Emerson entrou aqui, falando sobre a Queiroz, gente, quando o Emerson entrou, as pessoas me encontraram na rua, falaram assim, Patrícia, o que é aquilo? Deu vontade de eu pegar o dinheiro, ir na loja, e comprar o produto, olha que legal, essa alegria, essa energia, que traz ele, Emerson, no Minuto Oferta, hoje ele está no outro ponto da cidade, onde você está hoje, hein, Emerson? Oi, Patrícia, muito bom dia, sexta-feira está aí, eu estou aqui, farmácia mais barata do Brasil, 24 horas funcionando, para te atender maravilhosamente bem, com perfumaria, e também medicamentos, e aqui você encontra, é claro, aquela promoção bem especial, olha quem está aqui, o Eduardo está aqui, já te aguardando, para você vir fazer as suas compras, e aproveitar as promoções, bom dia, meu amigo, bom dia, bom dia, bom dia Manaus, bom dia a todos, bom dia ao público do programa, agora, nós estamos aqui hoje, na Ultra Popular, farmácia mais barata do Brasil, é verdade, a farmácia mais barata do Brasil, vamos de oferta em promoção, vamos de oferta, porque você que está do outro lado aí, você está esperando, aquela promoção especial, bom, aquela promoção da adipirona, a gente continua, a nossa adipirona em gotas, de 5,42 a 99 centavos, nossa vitamina C, é muito importante, esse período gripal, olha aqui, a 2,99, o nosso antigripal, semigripe, está acabando, está acabando, está acabando, não está acabando, não está acabando, vai já ser reposto, tem mais, tem mais, a 2,99, 2,99 e mais aqui, o nosso Massagel Aerosol, campeão em vendas, a 7,99, por aí 17,18 reais, e hoje aqui, 7,99, isso mesmo que você está vendo, no seu televisor, promoção em perdida, agora eu passo a bola para o Emerson, que vai falar da promoção das fraldas, mama e pouco, é isso aí, seguinte, presta muita atenção, você telespectador, e vem para cá, pega a Rui, você telespectador, do programa da comunidade, você que está assistindo, o programa nos quatro cantos, da cidade de Manaus, você que está grávida, você que nem achei, você que está, com seus filhos aí, com o filhinho, aí você diz assim, eu preciso de uma fralda, eu não tenho, né, recurso para comprar a fralda, a fralda lançamento, a fralda do momento, olha só esses kits aqui, mostra aqui, olha aí, esse kit, são 1, 2, 3, 4, então são 4 pessoas, que vão ganhar, esta fralda, ainda tem um lenço umedecido ainda, né, olha que bacana, então se você quer ganhar, esse kit aqui, olha só que kit maravilhoso, tá, um pacotão de fraldas, você vai fazer o seguinte, qual é o número do telefone, para a pessoa mandar, os 4 primeiros, viu, qual é o número? O número vai aparecer na tela, os primeiros 4 clientes, que mandaram o WhatsApp, para esse número, que vai aparecer na tela agora, vão ganhar esse kit, das fraldas Mami Poco, são 4 kits, os primeiros 4 números, que ligarem, que fizerem uma conexão, com o WhatsApp, agora vão ganhar, o kit da fralda Mami Poco, tô esperando hein gente, farmácias ultra popular, a mais barata do Brasil, é isso aí, tá aqui o número né Shea, Vanessa, tá aqui o número ó, o número da drogaria aqui, da drogaria ultra popular, esse número aqui ó, você vai mandar mensagem, aqui no WhatsApp, ou mensagem de texto, para você concorrer, aí tá chegando, cadê o número? Mostra o número aqui ó, o número tá chegando, ei, eu quero bombardear esse número, viu, manda aí ó, manda as mensagens, não é para ligar gente, não é para ligar, é para mandar mensagem de texto, olha as mensagens chegando aí ó, olha as mensagens chegando, tá chegando, quero conexão, é isso aí, tá segura meu amigo, ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil, aonde? Aqui na Avenida Djalma Batista, 24 horas, dá tchau meninas, dá tchau, e vem para cá, e vem comprar, e economizar, no melhor lugar, bom atendimento, facilidade, tudo que você quer, você precisa, Patrícia, você quer medicamento? Aqui é o melhor lugar, Patrícia, eu volto contigo! Muito obrigada, Emerson, e eu que nem sabia que a Shea estava grávida, gente, falou aí, ele falou que ia trazer uma fralda, né, para dar para a Shea, gente, essas coisas acontecem aqui, a gente nem sabe das coisas, né, você viu, olha a Shea, foi o Emerson que falou, ele falou que ia trazer uma fralda, porque a Shea estava grávida, aí ó, essa que está aí de costa, aí no telefone, é essa mocinha, isso aí ó, ainda não, né Shea, ainda não, ainda não é o momento, ainda, né gente, gente, o grande abraço, claro que eu vou, né, para essa drogaricola, claro, gente, com esse preço maravilhoso, claro, também sou consumidora, eu quero pagar menos, afinal de contas, a gente trabalha tanto, olha para cá, Rainer, esse aí é o maquiador das estrelas, da TV, olha para cá, Rainer, eu, só quer mostrar, é o gatinho, mostra o sorriso, quem é isso, Vanessa, vira, Vanessa, vira ele, olha, essa sorrisão bonita, e gente, esse aí maquia todo mundo, todo mundo aqui, tem um amor por esse rapaz, um ótimo profissional, gente, continua o nosso programa agora, você pode agora, continua ligando, 99207-0090, esse é o nosso WhatsApp, manda para a gente, aí você, papapamar, manda mensagem, ou 3307-3951, ou ainda 3307-3952, aí você dá aquela ligadinha, vamos falar aqui ao vivo, liga de qualquer canto, meu amigo, de onde você está nesse momento, liga para a gente, vamos falar agora sobre comunidade, os moradores aí do bairro Zumbi, estão reclamando da falta de tampa de bueiros, gente, isso aí é coisa antiga em vários locais da cidade, e que eu espero assim que já resolva o mais rápido possível, porque crianças caem bastante numa situação como essa, quem vai trazer essas informações, essa matéria, vai contar tudo para a gente, é aí, é o nosso repórter da comunidade, o Vanderlei Modesto, é com você, Vanderlei. Nós estamos na rua Creuja Coelho, o bairro é Zumbi, Zona Leste de Manaus, aparentemente uma rua tranquila, tem asfalto, tem sarjeta, tem meio fio, tem iluminação pública, mas também tem esse problema aqui, nas imagens do Caio, você pode ver, que essas duas casas aqui, a 147 e a 149, a gente pode observar que a calçada que está rachando, pode levar essa casa a qualquer momento, e a sua também está rachando, está toda rachada, olha ali, está rachada ali, lá dentro ela está toda rachada, porque a água já está abrindo um buraco aqui para debaixo, eu já fui lá com eles, mas eles nunca vieram, isso aqui já foi filmado, já passou na TV, e eles nunca vieram ajeitar isso aqui. Meu amigo, quando chove aqui, como é que fica a situação de vocês? Coração na mão? Muito na mão, e fica alagado, isso transborda às vezes, fica cheio, e é perigoso, porque já faz tempo que isso está assim aberto, né? A criança se passa aí próximo, e quase cai aí mesmo, o meu filho mesmo, de um anozinho, quase cai dentro desse esgoto, exatamente, e passou uma criança correndo aí também, escorregou nessa beirada, quase cai aí também. Dona auxiliadora, a senhora que fez a denúncia, me diga uma coisa, Dona auxiliadora, essa situação, o que a senhora quer que faça aqui? Eu quero que eles tomem uma providência, né? Antes que caia, morra uma criança aqui dentro, porque a minha casa, qualquer dessa vai, eu amanheci o dia aqui, que Deus o livre, eu até morro, porque a casa está rachando todo dia, tanto aqui fora, como lá dentro, devido a esse buraco aqui, porque não vem ajeitar, já foi, já passou na TV, já foi filmado isso aqui, e eles não fizeram nada, eles disseram que aqui, colocaram o, tapa, mas ali não colocaram nada, olha lá. Aqui não colocaram, né? E olha só gente, e também aqui o seguinte, no lado direito tem um bueiro, é céu aberto, e do lado esquerdo, tem aqui ó, vai-te embora, o nome desse bueiro aqui, olha aí, me diz uma coisa, quando chove, é lá que eu estou a casa aí? Eu fiz esse, essa contenção aí, porque transbordou, já largou, mecarou três vezes, três vezes, né? Três vezes já? Perdi objetos, né? E tive que aumentar mais a contenção aí, para poder conter mais um pouco. E age dinheiro, né? Meia hora de chuva, essas três boas, né? Alaga tudo. Alaga tudo. As imagens são de Caio Blair, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, diretamente da rua Creusel Coelho, do bairro do Zumbi, a rua que tem mais menina em Manaus, para o programa agora. Vai daí! Falando em menino, né, Vanderlei, a situação daquela criança dentro de casa, trancada. Você viu o pai dentro de casa, com o filho, a portinha trancada, porque ele já falou que o filho dele, um dia escorregando, ia caindo naquele local. Eu tinha falado isso antes, de chamar essa matéria, porque eu imaginei que isso possivelmente estivesse acontecendo. Porque uma das coisas que mais falam, principalmente quando eu estou nas ruas de Manaus, nas comunidades fazendo matéria, assim como o meu colega Vanderlei Modesto e todos os nossos colegas que também passam pelas comunidades, nós sabemos que ali tem histórias de crianças, e histórico também, de crianças que caem em locais como esse, quando não tem essa grade de proteção. Ou seja, esse bueiro a céu aberto, que na verdade está parecendo uma piscina. Não é verdade? Infelizmente. Bom, nós cobramos sobre essa situação do bairro. E a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a SEMIF, informou que tem executado rotineiramente os serviços de manutenção em bueiros, desobstruções, tampas, reposições e reordenamento estão na programação diária. A demanda da rua Creuza Coelho foi encaminhada ao Distrito de Obras pela... obras responsáveis pela área. O serviço será programado, né, agora, no cronograma semanal. Aí vamos fazer o seguinte, nós não queremos falar mais sobre esse assunto aqui. E que aquela senhora falou assim, olha, tantas pessoas já passaram por aqui, tantas pessoas já mostraram, mas o agora ainda não tinha mostrado isso não. Então agora, agora, estando no programa é diferente. Nós vamos acompanhar essa situação, vamos pensar aí, vamos ver, olha, daqui a tantos dias, perdão, daqui a tantos dias, vamos pedir para que uma equipe retorne ao local para saber se realmente estava dentro do cronograma, se foi resolvido, se foi colocada a grade, se as crianças estão brincando na rua, porque criança tem que brincar, tem direitos, quer brincar, tem que ter essa liberdade dentro da rua, dentro da rua, não pode os pais prenderem as crianças, porque tem medo que a pobre da criança craia aí no bueiro, e claro que vai se machucar. Aí não dá. Já não basta viver preso dentro de casa, ainda tem que ficar preso também dentro de casa, o dia inteiro, pelo amor de Deus, aí não tem condição. Eu, hein, gente? Vai, vai. Deixa eu falar outra coisa para vocês, gente, mudando de assunto aqui, olha só, na noite de ontem, um carro pegou fogo ali no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. O veículo apresentou uma pane na parte elétrica, e em seguida, você está vendo aí, né? Pegou fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, graças a Deus. E aí aproveitamos essa informação para alertar os motoristas a ter cuidado com esse tipo de situação. Sabe como? Veja se está tudo direitinho no seu carro, em relação também aí ao prazo de validade do extintor de incêndio. Tem gente que tem extintor de incêndio, esquece até que tem. Tem gente que tem extintor, não sabe como usar. E tem gente que tem extintor, extintor, e quando alguém para para perguntar se vai trocar, quer comprar uma nova carga, aí descobre, neste momento, que estava aí, tinha passado o prazo de validade. Sabe o que acontece? É que felizmente não teve vítimas aí, mas poderia ter acontecido algo muito pior. Aí, ainda bem que foi o carro, né? Só o carro que é uma coisa material, que vai trabalhar, vai conquistar outro, porque uma vida vai e não volta mais. E aí é só o carro. Agora, isso serve de alerta. Atenção você, que tem extintor de incêndio, faça o seguinte, fim de semana chegou, vai lá, meu amigo, tire o extintor do seu carro. Ele não é um enfeite, ele é algo que vai salvar a tua vida e a vida também das pessoas que estão dentro do carro. Tire o extintor, dá uma olhadinha direitinho, aí vem o prazo de validade, tá tudo certo? Então tá bom, beleza. Prazo de validade. Agora, deixa eu saber se eu tenho como usar isso aqui. Eu sei como usar isso aqui. Procure saber. Olha, eu fiz uma matéria no Corpo de Bombeiros, que eles estavam falando exatamente sobre essa situação de carros que pegam fogo na rua por causa disso. E eles mostraram lá como você faz, o que você pode fazer pra destravar, porque tem uma trava, né, óbvio, pra que você possa rapidamente resolver, estar apto a resolver uma situação como essa. Então, eu vou pedir até que daqui a pouco alguém possa informar, até fazermos essa imposta, até fazer uma matéria sobre isso, falando pras pessoas, né, pra nós, pobres mortais que estamos aí nos carros e que não sabemos como manusear isso daí, pra que se possa aprender pra numa situação como essa, não venha ocorrer numa situação como essa, porque é o susto que essa pessoa deve ter levado. Que susto, hein? Mas aí vai o alerta pra todo mundo que ainda não sabe usar o extintor de incêndio ou que já passou do prazo da validade e aí, ó, não tá nem aí. Ah, passou do prazo, mas, ó, vai servir na hora que eu quiser. Não vai não, meu amigo. Se tem prazo de validade, logo, só vale até aquela data que está específica ali no produto. É desse jeito, é assim mesmo. Deixa eu ir pra Parintins? Eu vou lá pra Parintins agora. Primeiro, quero mandar um grande beijo a todos os Parintins que acompanham o nosso programa. Vamos agora direto a Parintins com o Tadeu de Souza, que vai falar sobre os últimos acontecimentos do município. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Agora, ao nosso Agora, né, Tadeu? É com você, querido. Alô, Patrícia. Alô, amigos do Agora. Alô, Manaus. Patrícia, eu estou aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra Criança, Mulheres e Idosos com a titulada Delegada Alessandra Trigueiro. A delegada acaba de registrar o primeiro estupro de vulnerável aqui em Parintins. O caso que aconteceu já está praticamente, a investigação foi rápida e já está praticamente elucidado, já se sabe quem é o culpado e a delegada vai dar mais detalhes dessa situação lamentável. Uma criança de 10 anos, Patrícia. Delegada, o caso já está, já foi ouvido, as partes já foram ouvidas? Já, as partes já foram ouvidas, né, o procedimento já está em fase realmente só de conclusão para encaminhar a justiça. De fato, foi uma criança de 10 anos e o autor é um adolescente de 16 anos. E esse caso foi na zona rural? Isso, foi na zona rural. Ela foi passar umas festas, né, nessa comunidade e chegando lá ela foi abordada pelo infrator que acabou cometendo esse grave ato infracional contra a vítima. Ele agora vai ser preso, vem para a parentesca, como é que é? É no caso adolescente, né, vai ser encaminhado para o Ministério Público que vai tomar as medidas necessárias. Ele é apreendido, né? Isso, aí vai tomar as medidas necessárias, né, para o caso. Aí está, portanto, Patrícia, um caso triste, lamentável. O primeiro, o ano passado foi assustador. Os índices, a polícia está fazendo um balanço para divulgar aqui a estatística de abuso contra crianças, tanto na sede quanto na zona rural de Parintins. O outro destaque policial que eu vou trazer para vocês é com relação ao roubo de gado aqui na nossa região. Os moradores da comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na região do Paraná de Parintins entregaram agora há pouco na delegacia de polícia 12 motores de rabetas que foram apreendidos pelos próprios comunitários de uma quadrilha de gado que vem agindo na região do Baixo Amazonas. A polícia civil abriu um procedimento para investigar o roubo de gado na região. Esses rabetas aqui, eles estavam em umas canoas que foram apreendidas também lá no Paraná de Parintins. Estavam sendo usados para transportar o animal morto, tá? Nós temos, aí também, nós temos cordas, facas, os objetos que eles usam para esquartejar o animal e levar somente a carne. Eram esses os nossos destaques, Patrícia. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, viu, Tadeu? Muito obrigada a você, né, que tem entrado no programa, infelizmente, com notícias como essa. E aí é quando eu agradeço a Deus por ter me formado em jornalismo e não ser uma advogada, nem ser delegada, nem ser juíza. De verdade. Esses assuntos, então, essa criança de 10 anos, um rapaz com 16 anos, ter coragem de olhar para uma criança, 10 anos, deve ser mais ou menos dessa altura aqui, olhar numa criança, ver uma mulher numa criança de 10 anos, aí é demais para a minha cabeça. Aí eu acho que eu estou no outro planeta mesmo. Deve estar em Marte, em Júpiter, eu estou em outro local, não estou aqui não, não é possível. deixa eu vir para cá, gente. Ainda lá, deixa eu falar para vocês, vamos agora para um outro município, tá? Saímos agora de Parintins, vamos para Anamã. Anamã, um foragido da justiça foi capturado por policiais militares de Anamã. O acusado é conhecido como Sidão. Ele tinha mandado de prisão por tráfico de drogas e homicídio no município de Anori. Você está entendendo, né? Sai de município, vai para o outro, o negócio é fechar o cerco e fazer aquilo que deseja. Infelizmente, quem traz os detalhes é a nossa repórter, Gabriela Morena. Com você, Gabriela. Pois é, Patrícia, o homem conhecido como Sidão tinha mandado de prisão por tráfico de drogas e homicídio no município de Anori. A polícia militar de Anamã recebeu uma denúncia anônima de que o Sidão estaria na cidade para fazer uma cobrança de dívidas do tráfico e que ele estaria em um carro que pertence a um homem conhecido como Geraldinho. A polícia fez a abordagem e Sidão não estava no carro, mas estava na casa de Geraldinho. Sidão foi preso e encaminhado à delegacia para os procedimentos. Gabriela Moreno para o programa agora. Muito obrigada a você, Gabriela. Gente, esse é o programa da comunidade. É um programa onde você pode participar sim. Aqui você... Sabe aquela história? Vocês já devem ter ouvido várias pessoas falando, mas eu vou falar com propriedade. Aqui você tem vez e voz. Esse programa é da comunidade, é o seu programa. Liga para a gente, conversa, denuncia. Vamos estar sempre assim com a nossa equipe de jornalismo, toda, assim, em função da nossa população, da segurança da nossa população. Porque tem coisas que não dá mais para encarar, não dá mais para acreditar, não dá mais, sabe? Não dá para ingerir, fica difícil. Aí você liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952. São 11 horas e 52 minutos e você acompanha o nosso programa. Vamos agora para Nova Irão, mais município. Moradores de Nova Irão estão isolados por via terrestre depois que uma cratera se abriu no quilômetro 22 da rodovia AM352. que liga aí o município a Manacapuru ao restante do estado. Foi durante uma forte chuva de ontem. Vocês lembram, né? Que tivemos tantas incidências aqui. E quem tem mais informações é o repórter Juliano Couto. Como estão as coisas por aí, Juliano? Olá, Patrícia. Nenhum carro está passando no local, Patrícia. Foram duas crateras, na verdade, que abriram aí de um lado ao outro da via. E olha só, o quilômetro 22 permanece interditado. Agora, a informação que a gente tem aqui é que após a forte chuva de ontem foi quando começou a ceder a via. E a situação piorou principalmente durante a noite. Agora, uma tubulação de drenagem que passa por debaixo da via acabou rompendo e a situação piorou mais ainda. Porque quando rompeu a tubulação, parte do asfalto cedeu e aí ficou realmente intransitável o local. E ainda, Patrícia, há o risco de desabamento em outros trechos da via. A polícia militar e o corpo de bombeiros estiveram ontem ainda no local fazendo ali a sinalização para evitar qualquer tipo de acidente. Agora, quem precisou sair de Novo Ayrão para Manaus ou de Manaus para Novo Ayrão, realmente, aí a viagem acabou não acontecendo. Também temos a informação de que a Secretaria Estadual de Infraestrutura já se deslocou para o local para fazer aí uma avaliação do que realmente aconteceu e começar, lógico, o trabalho de recuperação. Essa é uma via importante, né? Porque liga Manaus aí a Novo Ayrão e também ao município de Manacapuru e a gente não pode ficar com esse trecho aí interditado. Então, o serviço vai ser feito aí pela Secretaria Estadual de Infraestrutura. Volto com você aí no estúdio, Patrícia. Eu fiquei boba agora de ver isso, gente. Você viu o tamanho daquela cratera? Olha só, fiquei impressionada. Pelo amor de Deus! Porque vendo uma cratera como essa, imagina que se alguém estivesse passando mal, como iria passar uma ambulância nesse local, um carro da polícia? Olha o que aconteceu nesse lugar. É uma coisa assim que é tão absurda de ver. Eu estou vendo a imagem, mas é algo incrível, né? Quando você olha uma situação como essa. Mas aí, olha, a Prefeitura do Novo Ayrão informou aí que vai fazer uma obra emergencial nesse lugar. E tem que ser feito, é óbvio, né? Tem que ser feito logo emergencial e vão passar aí, vai conseguir passar aí carros pequenos por enquanto, só para resolver logo de imediato essa situação, até que se faça toda essa construção, se refaça, né? Toda essa área, né? Dessa estrada, para que aí passe os carros de peso, como é peso, normalmente para esse lugar. Mas olha, eu olhando assim, eu fico imaginando se alguém não enxerga um negócio como esse, aí você poderia imaginar que um carro cairia aí dentro, com certeza. Mas aí, aquela forte chuva que caiu em Manaus, não só foi nas estradas, aqui também, nas comunidades, casa que desabou, gente trancada em casa, locais que estavam inundados, as pessoas perderam também móveis em alguns locais, em alguns bairros de Manaus, e mais essa situação aí, em Novo Ayrão. Gente, eu fiquei impressionada agora vendo isso, mas na hora que já consigam fazer essa obra emergencial, tem que ser rápida mesmo, porque as pessoas precisam dessa via para o deslocamento, e aí, quando se vê dessa forma, fica complicado, principalmente se tiver alguma coisa muito, muito urgente, e que precise passar exatamente aí por essa via. Vamos torcer, né? Vai dar tudo certo. Tem que ser assim, gente. É início de ano mesmo, tá? 2019, algumas coisas vão acontecendo, ninguém está livre de ver uma situação como essa acontecendo, mas vamos aí torcer para que já consigam resolver de verdade e o mais rápido possível essa situação dessa cratera que abriu aí depois da forte chuva que caiu e foi na rodovia AM352. Que coisa, hein? Que coisa. Vamos falar agora de coisas boas. Vamos falar, porque assim, a gente já mostra tanta coisa assim. Deixa eu mostrar umas coisas boas aqui também, gente. Férias, hein? Sabe aquela coisa de uhul, férias? Olha só, gente, tem uma matéria tão legal falando sobre isso, né? Porque ainda estamos no período de férias escolares e a Prefeitura aí de Manaus lançou um projeto que é uma tarde no museu. Bacana, né? E vamos saber de tudo isso com a Gabriela Morena. Como é que foi aí, hein, Gabi? Sim, Patrícia, oportunidade para crianças e adolescentes. A visitação no Museu da Cidade, localizado no Paço da Liberdade, no Centro Histórico de Manaus, é destinado para crianças que moram em periferias, em situação de vulnerabilidade ou atendidas por organizações sem fins lucrativos. As visitações vão acontecer todas as quintas-feiras, à tarde. Para mais informações sobre o projeto Uma Tarde no Museu, é através dos números 36564098 ou 98842-7856. Volto com você no estúdio. Obrigada, Gabi. Que maravilha. Tem que aproveitar, hein? Tem que aproveitar. Gente, a Nova TV e o Tempo está bombando nas redes sociais e que interessante, eu saindo ontem nas ruas, falando, as pessoas falavam assim, Ah, mas é a nova TV em Tempo, né? Legal, né, gente? Legal, né? Muito bacana, porque assim, quando as pessoas falam assim, porque as pessoas estão realmente já, assim, inseridas, né? Bem bacana, muito legal. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso para vocês porque vamos ter estreia aqui na TV em Tempo. Gente, essas estreias assim, mexem com a gente, dá uma coisa gostosa, né? Saber que vamos trazer mais um programa para a TV e olha que a pessoa que vai estrear, vem cá, meu amigo. Essa pessoa que vai estrear, eu conheço muito bem. Deixa eu lhe dar um abraço. Vamos lá. Olha o Tamiro Sousa. Olha só, Domingo, olha só o Tamiro Sousa. Fica aqui, Tamiro. Eu vou ficar aqui. Tu fica aí que eu fico aqui. Deixa eu chamar um vídeo aqui desse programa que vai estrear do Domingo. Olha só, show de bola. Vamos lá. O programa Show de Ofertas da cidade está de volta, agora no FGT. Todos os domingos, a partir de 8 horas da manhã, contamos com a soviência e participação. O programa Show de Ofertas da cidade, local certo as ofertas e das molezas. Vem! Esse aí eu conheço, Tamiro. Show de Ofertas eu conheço muito bem. Tive o prazer de fazer, de apresentar com você. Tamiro, seja bem-vindo à TV em Tempo. Vai ser show. Show, Tamiro. Show, show, gente. Bom dia, bom dia a todos. Gente, eu estou muito feliz. Olha, você sabe, são 20 anos, 20 anos, o programa Show de Ofertas da cidade começou exatamente no dia 27 do 6 de 98, tá? Estamos aí, olha, com a Patrícia de Paula, você esteve com a gente bastante tempo, né, Patrícia? Isso, verdade. Temos tempo que trabalhamos juntos. Isso, verdade. Tive o prazer de estar contigo apresentando. Na época, o Show de Ofertas 33 automóveis, foi isso? É verdade. Inclusive, fizemos até uma posta no programa, você lembra? Lembro. É, porque ele fica desafiando aí, sabe? A galera fala, Patrícia, estamos com o programa de venda, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem vai vender mais carros desse programa de hoje? Eu falei, o Topo. Quem ganhou, Otamiro? Quem ganhou, Otamiro? Quem ganhou, Otamiro? Quem ganhou, Otamiro? Olha, Otamiro, quem ganhou? Quem ganhou, Otamiro? Patrícia de Paula ganhou o programa. Porque além de falar, além de mais ela do senhor, excelente apresentadora, é vendedora, meu amigo. Otamiro, faz um convite para as pessoas para assistir o programa agora. Sim, gente, olha, atenção, atenção, senhoras e senhores, você que está assistindo esse programa, que é audiência total, eu tenho o prazer de agradecer primeiramente a Deus de estrear o programa Show de Ofertas da Cidade agora no SBT, meu amigo, que alegria! Olha, uau! Vai começar a estrear agora domingo, né, domingo, a partir de 8 horas da manhã, o programa Show de Ofertas da Cidade, Patrícia de Paula vai ter muitas atrações, inclusive, olha, carro com entrada de 500 reais, parcelado em 12 vezes do cartão de crédito e muitas outras atrações, por exemplo, nós vamos sortear carteira de habilitação, nós vamos ter muitos prêmios, então não é só venda de carro, mas muitas coisas boas vai ter no programa, domingo, a partir de 8 horas da manhã, aqui, pelo SBT! Uuuh! Ei, vai ser festa, hein, parabéns, Otamiro, esse é uma ótima estreia, assiste, não compre o seu carro agora não, espera, tá, gente, domingo de manhã, assiste o programa para você comprar o seu carro, porque quando ele fala que vai trazer novidades e ofertas, ah, ele garante, obrigada a você, viu, Otamiro? Eu a garanto, eu a garanto, meu amigo, Show de Ofertas da Cidade, bem-vindos, bons negócios, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado a todos, e até domingo, se Deus quiser, fui! Obrigada, prazer em rendê-lo, gente, vamos para um breve comercial, daqui a pouquinho, eu estou de volta com muito mais, é o seu programa agora que está no ar, o programa da comunidade, aqui, pela TV em Tempo, aguardo você! Tchau! Tchau! Tchau!